Bem-vindos ao review do OnePlus 5T. Mas, peraí, o que é isso? Isso não é o OnePlus 5T. Olha o tamanho dessa porra. Nokia? Como assim? Lumia 820? Windows Phone? Nossa, que merda. Vamos livrar disso agora. Pois bem, vamos começar agora com o OnePlus 5T de verdade. Esse sim é o celular que promete. Vamos lá, vendo primeiro o desbloqueio de tela. Opa, já desbloqueou? Como assim? É o Face Unlock. E o que a gente pode ver aqui? Já tem aplicativos instalados e tudo. Você vê que não tem muito lag. Não tem lag, não tem lag na verdade. Tem também a opção de desbloqueio por impressão digital. Super rápido. Você pode, com dois toques, ligar a tela. Já funcionou o Face Unlock sem querer. Outra funcionalidade também que eu acho interessante é que você pode abrir atalhos de aplicativos. Por exemplo, lanterna. Só com o O, com o V já abrir o vídeo, que eu configurei para abrir o vídeo. Tem o W, calculadora. E por aí vai. Você vê aqui que tem uma tela bem generosa, onde você pode, por exemplo, dividir dois aplicativos. Vamos supor, e-mail. Vamos ver. Aí você segura aqui, né? E você pode dividir. É muito bem utilizável. Vou subir um pouco a câmera. Muito bem utilizável aqui. Como vocês podem ver, o espaço de tela é muito grande. Então, você pode trocar, apertar duas vezes para mudar de tela, né? Aqui, você pode abrir quantos aplicativos você quiser. Vamos supor, vamos abrir aqui. Não, esse não. Mercado Livre. Vários. Não trava nem a pau. Outra funcionalidade também. Você pode colocar aqui, nesses botões, funções de atalhos, como por exemplo, duplo toque no home, que eu configurei, né? Você desliga a tela, duplo toque. Com duplo toque também você liga. Aqui, você pode, toque longo, é... Ah, não tem nem nada aberto, então não tem jeito de se fazer. Com o duplo toque, você... Não, é toque longo que eu coloquei. Tá aberto aqui, toque longo, você vai dividir a tela. Não, mas esse não vai deixar. Mas é igual eu tava mostrando ali do toque... Do toque... Que você vai dividir a tela. Só que parece que o Speed Test, ele não divide a tela. Ai, ai. Mas tá bom. O que mais? Hum, a câmera. A câmera em si eu achei muito boa. Eu tirei algumas fotos com ela. Esse aqui não... É, esse aqui já chegou a ser uma foto. Por exemplo, essa foto eu achei legal que eu usei o modo retrato, ele desfocou o fundo, né? Tudo. Aqui temos... Você clica... Uma vez pra zoom, tudo. É... Tem o modo retrato... Que dá o efeito de profundidade. E... Temos o vídeo também que pode ser... Em 1080p... 1080p e 60fps e 4K. É... A câmera frontal também é muito boa. Eu gostei também. É... Temos aqui... Você clica... Aqui na setinha e vamos... Aqui para o modo Pro. Onde você pode regular... O ISO. Que você tem uma boa regulação assim, bem... É... Fina, porque... A maioria das câmeras vão... Pula de 100 para 200, para 400. Então você pode... 125, por exemplo. 320. Então você pode regular como você quiser... O ISO com muito mais liberdade. Aqui temos o foco. Não. Não é o foco. É a abertura... Da lente. Desculpa. Abertura da lente. E... Aqui... Vamos voltar para o automático aqui. Automático, porque senão... Vai zoar aqui. Aqui temos o foco, né? Foco manual. E... Aqui temos... Os modos... Para tirar fotos, né? Macro... Entre aqui... Tudo no manual. Você tem aqui a opção também de... Colocar... O formato que vai sair a foto, né? E... Se você quer em RAW ou não, né? Que é a foto sem compressão, né? Ou com compressão. Aqui... Eu não sei muito bem o que é. Aqui é o timer, né? Reloginho. E ainda vou testar, ainda vou fazer um vídeo sobre... Especificamente sobre fotos. Mostrando melhor as fotos, tudo. Aqui vemos no menu... Né? Você pode ver... A questão dos botões. Que você pode ter o botão Home, o Recentes e o Voltar com ações específicas, né? Por exemplo... Toque longo e duplo toque. São todos... Cada um tem esses dois tipos de toque para você colocar. Aí você tem as opções. Todos têm as mesmas opções. Você pode colocar. Tem... Abrir e fechar menu. Assistente pesquisa. Desligar ecrã. Pesquisa por voz. Abrir e fechar o centro. E abrir e fechar o ecrã. Repartido. Né? Além disso... Você tem a questão dos gestos. Onde você desliza a... O sensor de impressão digital, né? Para abrir as notificações. Se você pressiona e segura para você tirar uma foto. Você vira o celular para silenciar. Você tira um print screen com três dedos. Duplo toque para você ligar a tela. Controle de música deslizando os dois dedos. Ou você desenha a setinha para você colocar a anterior e a seguinte. Sem ligar o ecrã. Você pode desenhar aqui o O, V, S, M ou W. E colocar uma função. Que aqui pode ser... Abrir câmera. Abrir câmera frontal. Gravar um vídeo. Abrir lanterna. Abrir estante. Ou abrir qualquer desses aplicativos que você tenha instalado. Então é uma coisa que facilita muito a vida. Que eu achei bastante legal. Você também pode controlar aqui... A barra de estado. Você pode colocar para mostrar a porcentagem da bateria. Mostrar a velocidade da rede. E também colocar a hora da maneira que você quiser. Aí você escolhe. A tela. Você pode colocar o brilho adaptável, né? O modo de espera. O modo noturno, que é muito interessante. Você pode colocar... Ativar ele manualmente. Ou você pode programar ele para ativar de tal a tal hora. E você regula também o nível que você quer da luz, né? Da emissão de luz. Justamente para não forçar a visão. Você pode... Tem o modo leitura, né? O modo leitura que você... Força bem menos a vista para ler. É... É só testando mesmo. Eu não... Eu não cheguei a testar. Você vê que perde totalmente a cor, né? Fica uma coisa bem... É... Como que fala? Não agressiva, né? E aqui você pode calibrar a tela. Que você... Você regula aqui personalizado... Se você quer uma cor mais fria ou quente. Né? E... Você pode colocar o padrão... Ou o sRGB... Ou esse... Mas eu coloquei o personalizado. Porque eu preferi. O... Tem os temas, né? Você pode escolher os temas. Eu escolhi o escuro para gastar menos bateria. E eu acho melhor. Assim. Eu acho mais estiloso. É... Você escolhe a cor dos temas. Você pode escolher. Infelizmente não tem cor vermelha. Justamente por causa da versão especial do Star Wars. O Star Wars do 5T. Provavelmente. Que eu queria que fosse. E você pode ativar o ecrã. Quando receber notificações. Então essa é uma opção sua. Se você quer que a tela liga ou não. Quando você receber qualquer notificação. Eu prefiro com a tela desligada. E com o LED piscando. Indicando o que você recebeu. Essa é uma funcionalidade muito boa. Por quê? Porque o LED... Você pode configurar nos aplicativos a cor que o LED pisca. De acordo com o aplicativo que estiver recebendo notificação. Tem acho que umas 5 cores. Eu vou mostrar depois. Né? Aqui. Que você tem... Por exemplo, ó. As cores do LED. São muitas cores. Selecionar a cor do LED. Então cada aplicativo tem a sua cor. Aqui no caso. Você tem a notificação do próprio celular. A questão da bateria. A bateria carregando. A bateria fraca. Você escolhe. Eu não cheguei a mexer nisso ainda. Mas eu acho interessante. É porque se a bateria carregando. A bateria fraca. O vermelho. Não...